Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. Nos coloquemos no colo de Maria, pois o colo da mãe é o aconchego que todo filho precisa. É o lugar seguro que todos necessitamos. É uma grande alegria para a alma meditar e contemplar os mistérios de Deus a respeito de Maria, a mais perfeita de todas as criaturas, que por grande graça temos por mãe. Queridos consagrados a Jesus por Maria, submetamos a cada dia todos os nossos desejos aos de Jesus e Maria. Maria hoje quer olhar para cada um de nós e dizer, você não está sozinho. Não está abandonado. Não somos órfãos. Não precisamos sucumbir em meio às dificuldades da vida, porque no céu e na terra também temos uma mãe que é por nós. Apresente sua vida a Jesus e pela intercessão de Maria. Entregue sua família, seus filhos, familiares, seu emprego, seus estudos. Entregue tudo aquilo que você quer sob os cuidados de Jesus e sua mãe. Vamos nos consagrar. Vamos nos colocar no colo de Maria. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar refletindo a frase de um santo que é dedicada a Nossa Senhora. 18 de fevereiro. Vamos refletir na frase de São João Maria Vianney. Deus podia ter criado o mundo mais belo do que este que existe, mas não podia ter dado o ser a uma criatura mais perfeita que Maria Santíssima. O que essa frase disse ao seu coração? Através dela, o que precisa colocar em prática? Reflita e deixe Nossa Senhora te ajudar nessa virtude. Peçamos a sua intercessão. Aproxime-se do coração de Jesus através do amor de Maria. Vamos oferecer estas orações à Nossa Mãe em sinal de nossa devoção. Coração a Maria Santíssima para guardar a pureza. Coração puríssimo de Maria, por vosso amor e com o vosso auxílio, estou resolvido a não consentir neste dia em nenhum pensamento impuro. Ajudai-me, Senhor, a afastá-los logo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Coração puríssimo de Maria, por vosso amor e com o vosso auxílio, estou resolvido a não proferir neste dia palavra alguma indecente. Coração puríssimo de Maria, por vosso amor e com o vosso auxílio, estou resolvido a guardar neste dia especial modéstia em todas as minhas ações. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, impetrai-me a graça de sempre e em tudo dar gosto ao vosso puríssimo coração. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Doce coração de Maria, seja a minha salvação. Quero, ó Mãe, nesta consagração, tudo te entregar. Oração Mãe querida, acolhe-me em teu regaço, cobre-me com teu manto protetor e com esse doce carinho que tens por teus filhos, afasta de mim as ciladas do inimigo e intercede intensamente para impedir que suas astúcias me façam cair. A ti me confio e em tua intercessão espero. Amém. Se entregarmos tudo nas mãos da Virgem Maria e fizermos tudo o que Jesus nos disser, como ela nos ensina, experimentaremos o melhor vinho que ainda está por vinho. Oração a Nossa Senhora de Fátima, Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignaste de revelar aos três pastorinhos os tesouros de graças que podemos alcançar. Rezão do Santo Rosário, ajudai-nos a apreciar sempre mais esta santa oração, a fim de que meditando os mistérios da nossa redenção, alcancemos as graças que insistentemente vos pedimos. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Sejamos filhos amorosos de Maria, seguindo na prática os ensinamentos do Seu amado Filho Jesus. Oração, sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Amor também, que eu sou Deus em três pessoas, agora e para sempre e sem fim. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Estivemos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se inscreva no canal, curta e ative o sininho. O segredo para experimentar a presença de Jesus Cristo e o aconchego do colo da Virgem Maria está em acolhê-los.